E aí galera, beleza? Eu vou ensinar pra vocês como resolver esse bendito erro aqui. No caso essa TV Android aqui é uma JVC, mas ela serve pra qualquer modelo. Tá conectado com a internet, mas ele fala ligado sem internet. Se eu abro o YouTube aqui, ele só fica carregando e dá falha. Bom, procedimento, eu vou passar dois procedimentos. O primeiro, deixa eu ir aqui pro menu iniciar. Vamos aqui em cima, ó. As configurações, vamos no Wi-Fi. Vamos clicar aqui sobre o Wi-Fi e vamos vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Definições de IP. Se o seu estiver estático, você deixa DHCP. Outra coisa, o que que eu fiz na minha televisão? Como vocês podem ver, o horário dela tá errado. Por causa desse horário de verão que não teve, ela automaticamente colocou como se tivesse. E o horário ficou errado. Então, a hora tava errado. O que que eu fiz, eu vim aqui em configurações ou definições. Preferência do dispositivo. Data e hora. O meu eu coloquei desativado a horas automática. E é por causa dessa desgrama que tá dando errado. Que não tá abrindo nada. Então, ó. Vou clicar aqui, ó. Utilizar o fornecido pela rede. Ele vai atualizar a hora aqui que ele acha que tá certo. Que é a hora, ó. 5 horas. Não é 5 horas agora, mas tudo bem. Agora eu vou abrir o YouTube. Vocês vão ver que já vai funcionar de bueno. Ó só. Tube, carregando. O que que tá apitando? Aí depois de muitos anos carregou. Cara, eu acho que a minha internet tá zoada. Só pode. Vamos ver se vai carregar mesmo. Deixa eu colocar um videozinho aqui. Olha o video desse canal aqui. O cara é fera, hein. Aí, ó. Diminuir. Aí, galera. Funcionando de boa. Tá vendo? O BO todo. Era desgrama da hora. Ele tava automático. Então. Espero que vocês tenham conseguido aí resolver o BO de vocês. E se você conseguiu, comenta aí. Que... Esse tutorial foi de muita utilidade pra todos nós. Aí, ó. Funcionando de boa. Adiantei o video. Tá travando porque a minha internet tá uma bosta mesmo.